Olá, meu nome é Matheus Martinez, sou fisioterapeuta-chefe da Pé Sem Dor e hoje eu vou falar com vocês a respeito de dor no joelho. O assunto do dor no joelho é muito abrangente e muito polêmico. A dor no joelho é multifatorial, ou seja, ela pode ter diversos motivos causando a dor. Você pode ter diversas patologias diferentes do seu joelho. O nosso joelho tem várias estruturas diferentes, menisco, ligamento, tendão. Você já deve ter ouvido falar em osteoartrose, que é uma degeneração da cartilagem. As tendinites, que é uma inflamação do tendão, lesões de ligamento, lesão de menisco. Então é um assunto bem abrangente e para você saber o que está causando a sua dor no joelho, a melhor coisa é fazer uma avaliação bem feita com um profissional capacitado, seja um ortopedista ou um fisioterapeuta ortopédico, que vai conseguir fazer uma boa avaliação do seu joelho e de você, para saber o que está causando a dor no seu joelho. Aqui vou tentar me ater a algumas coisas específicas, principalmente algumas alterações que acontecem no alinhamento do nosso corpo, que são comuns de causar a dor no joelho. Então se vocês olharem aqui para essa imagem, por exemplo, tem dois desalinhamentos bem comuns no joelho. Tem o desalinhamento em valgo e varo. O que é o desalinhamento em valgo? Valgo é quando a gente vê aquela pessoa que tem a perna em X, e o varo é quando tem aquela pessoa que tem aquela perna arqueada, uma perna em C. Por que acontece isso? Se vocês olharem nessa imagem aqui do joelho valgo, o correto do nosso corpo é que as articulações fiquem bem alinhadas, ou seja, o quadril, o joelho e o tornozelo, alinhados um em cima do outro, como mostra essa linha azul. O joelho em valgo, o que acontece é um X. Por um problema, ou no quadril, ou no pé, que é o que a gente vai ter mais aqui, você pode ter esse desalinhamento do joelho, o que pode causar uma impactação nas estruturas do lado do joelho, ou uma distensão aqui das estruturas da região interna do joelho. O contrário acontece no joelho varo, o alinhamento de novo aqui seria ideal nessa linha azul, e na linha vermelha você vê que você tem esse C de novo. Por uma alteração no quadril ou no pé, ou mesmo no joelho, você tem essa alteração de alinhamento. Essa alteração de alinhamento, quando você vai fazer as suas coisas, correr, andar, subir escada, isso pode sim dar alguma alteração e alguma dor nas estruturas do seu joelho. Então eu vou tentar explicar para vocês aqui mais ou menos o que acontece nesse modelo do joelho. Esse joelho aqui é como se fosse aqui o meu joelho direito. Então se você tem um joelho em valgo, ele faz um X, exatamente assim, distendendo essas estruturas internas do joelho e compactando essas estruturas laterais do joelho, como vocês podem ver aqui. Se fosse o contrário, um joelho varo, acontece isso. Fica arqueado em C, distendendo essas estruturas, ligamentos, menisco, e compactando essas estruturas internas. Isso por si só pode dar dor. E como eu falei para vocês, uma coisa bem comum que causa isso é um tipo de alteração no pé. Se vocês olharem aqui, um tipo de pisada pronada, por exemplo, pode causar esse tipo de alteração. E no joelho varo, uma pisada supinada pode causar o outro tipo de alteração em varo. Então se vocês olharem para esse pé aqui, uma pisada pronada, que é isso daqui, vai causar com que o joelho fique em X, esse sendo o meu pé direito. E uma pisada supinada, a gente fala, para fora, vai causar com que o pé e o joelho fiquem arqueados. Então esse é um outro motivo comum. E é muito simples de ser resolvido. Você deve fazer, nesse caso, exercícios para corrigir a sua pisada, um exercício de alinhamento, fazer uma boa avaliação com o fisioterapeuta, para saber realmente o que está causando. E você pode também usar a palmilha sob medida. O que a palmilha sob medida vai fazer? Ela vai causar um alinhamento do seu tipo de pisada. Se vocês olharem aqui, a palmilha tem o poder de colocar uma elevação, tanto medial quanto lateral, para fazer a correção do seu tipo de pisada. Você pode olhar aqui, que corrigindo esse lado ou desse lado, o alinhamento vai mudar. Então é uma das maneiras mais simples de você corrigir esse tipo de alteração. Além de fazer alguns exercícios, como a gente também tem dica no nosso site, e de procurar um fisioterapeuta especializado, para poder saber se realmente esse é o seu problema, e quais outras coisas podem estar acontecendo no seu joelho, para dar a dor que você está tendo. Então procura uma avaliação bem legal, vem até nós, nós temos fisioterapeutas capacitados para fazer essa avaliação bem completa. E se for o caso, prescrever uma palmilha, ou dar algumas dicas de exercício, para você resolver a dor no seu joelho. Tá bom? Então espero que eu tenha podido ajudar vocês. Se tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, aqui embaixo. Espero vocês no próximo vídeo.